Olá, hora de mercado imobiliário por aqui agora. Então, Silvia Canabarro, intermediadora de venda de imóveis já há 19 anos e também avaliadora de imóveis. Estou aqui para avisar vocês que quando vocês quiserem comprar ou vender o seu imóvel, basta me ligar que eu vou atendê-los com o maior prazer. Meu contato é 9971-1414.